Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Essa é a vista. Ali no fundo é a porta de entrada, ela tem uma boa abertura para a cozinha. Aqui é o lado do quarto. Aí tem a mesma vista da sala. E agora voltando aqui para a sala. Vamos conhecer o banheiro. O box fica bem reservado. E aqui é a cozinha e ali é o fundo da área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agendamento, é online diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! Tchau! 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 Tchau!